Bom demais, desde já, boa noite gente, todos do Facebook, sigam-nos no forró, vamos começar aqui mais uma live no Facebook, você que tá em casa aí vai curtir muito forró, e você também pode compartilhar, comentar, pedir a sua música, que vamos tocar pra você. Vamos em especial, meu amigo Zé da Ana, o homem da casa de show, os signos, curtindo ao vivo. É isso aí moçada, signos do forró ao vivo, pra você curtir, se divertir em casa, é isso aí, ao vivo, patoga da cara. Segue pra tanto, será que eu mereço, não dá pra pedir mais o preço, se eu troco, entrou no bar de gão sem retorno, mas era de besta, foi com a chapa a cabeça. Eu tinha um lá, eu tinha uma casa, agora estou morando numa terra, rodoviária, assistindo novela numa TV, 14 polegadas. E tá na cama que eu paguei, fazendo todo dia, o que for migrar uma vez por mês. E tá na cama que eu paguei, fazendo todo dia, se divertir em casa, não dá pra pedir mais o preço, não dá pra pedir mais o preço, não dá pra pedir mais o preço, não dá pra pedir mais o preço. E tá na cama que eu paguei, fazendo todo dia, o que for migrar uma vez por mês. E tá na cama que eu paguei, fazendo todo dia, o que for migrar uma vez por mês. Coração não pede de uma vez, que a toda atual vai existir um mês. Coração não pede de uma vez, que a toda atual vai existir um mês. Segundo forró! Ei, menino! Falou seu especial, meu amigo! Ednardo, o homem do Barragem Clube! Esse é show! Mais uma! Sua! Vai! Maria Santinha! Derruba! Siga-nos o Forral Vivo! Live em casa! Bora, galera! Alô, Daniel! Tudo junto! Maria Santinha! Tua era bem comportadinha, e na união que é baradinha, e nunca traiu ninguém. Um certo dia! Seu logo saiu da linha, e foi trair Mariazinha, e ela sofreu você. Vamos por você! Olha o farro! Olha o farro! Olha o farro! Seu logo saiu da linha, e foi trair Mariazinha, e foi trair Mariazinha, e na união que é baradinha, e nunca traiu ninguém. Um certo dia! Seu logo saiu da linha, e foi trair Mariazinha, e ela sofreu você. Seu logo saiu da linha, e foi trair Mariazinha, e foi trair Mariazinha. Seu logo saiu da linha, e foi trair Mariazinha. Virando o olho na paquinha Descendo com o capu na mão Vem aqui, Juan, Azul Raião Farrar Tonhão Sousa, Alberto Vidal Alô João Vitor, tudo junto João Vitor O príncipe das facotas Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou Na hora da raiva eu tenho certeza que você não pensou E foi jogado no caça ao vento Tem sentimento pra me machucar Eu vou além de ser cuspir no chão Cê tá de volta antes de secar E você arrumou as malas Tanto que é o pai, não quer desarrumar Pra evitar a saudade que tu vai passar Nem lá, nem lá E você arrumou as malas Tanto que é o pai, não quer desarrumar Evita a saudade que tu vai passar Nem lá, nem lá Vai! Vem aqui, Juan, Zé! Seguindo o forró ao vivo no Facebook Se você curtir ao vivo, compartilha nossa live aí Fabiana Silva, tamo junto Jardel Lemos Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou Na hora da raiva eu tenho certeza que você não pensou E foi jogado no caça ao vento Tem sentimento pra me machucar Eu vou além de ser cuspir no chão Cê tá de volta antes de secar E você arrumou as malas Tanto que é o pai, não quer desarrumar Evita a saudade que tu vai passar Nem lá, nem lá E você arrumou as malas Tanto que é o pai, não quer desarrumar Evita a saudade que tu vai passar Nem lá, nem lá Amor, Romário Lima Tamo junto Amor, Cristiel e Gomes Antônio, filho de Santa Luzia Da fazenda do Antônio Matuto em Santa Luzia Vamos estar lá em Santa Luzia, Antônio Matuto Se Deus quiser Em agosto Em agosto, em Santa Luzia Canindé Fazenda do Antônio Matuto Bora Jean Benício, homem de Fortaleza Bora com o Evo Mendes, meu irmão Bora Laiana Galera da minha rua Manda alegria Todo mundo junto aí Cuxando a live Amiga Neuda Tamo junto Renan Viviato Alô Joel Tamo junto Bora Tom Gomes Bora Matheusinho Os homens do uísque É Sei que você não ama mais ninguém Tem que amar, dá bom jeito que dá Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Agora só te peço mais uma vez Mais desse favor O que me achou E mexe em mim A vossa todo em mim Eu prometo que fazia feliz Prometo que fazia feliz Invexei em mim A vossa tudo em mim Eu prometo que fazia feliz Eu prometo que fazia feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Agora só te peço mais uma vez Amor me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto amanhã, seu coração Pedro, não ama mais ninguém Agora só te peço mais, meu bem Dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Vão fazer, siga-nos no forró Ao vivo na pressão Bora, João Vitor Bora, Tobias Bora, Rinaldo Augusto César Esse gentil Sucesso a Satan Você terminou com ele Tá chorando É água com açúcar O meu amor E se eu te contar Acabou Acabou O açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Então, meu, por favor Se não serve, se joga fora E vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Oh, oh, oh Você terminou com ele Tá chorando É água com açúcar Bora, Rospinheiro Vira E se eu te contar Acabou O açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência Bora, Jean Vinicius O apaixonado de Fortaleza É Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Você é uma opção melhor Vem comigo, assim Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu Por favor Se não serve, se joga fora E vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Se não serve, se não serve, se joga fora E vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Chama Desse jeitinho Signos do forró Ao vivo No Brasil Para o mundo Alô pra galera de Fortaleza Bora, Pepeu Bora, Thiago Bora, Célio Bora, DJJW Estouradão Ofero das pistas Oi Bom demais Manda aqui Uma vozinha especial A turma do Facebook Meu amigo Heldo Barros José Ferreira Tá aí curtindo ao vivo Erivan Gonçalves Uma vozinha especial Meu amigo Diel Os CDs O homem de Tagenas em Canadé O homem das grandes festas Dos eventos É de El Cedês Em Canadé Alô Miguel Tamo junto Miguel Minha amiga Leia Viliato Obrigado Gomes Meu compositor O compositor oficial Do Palmo Júnior Aí curtindo ao vivo Rádio Avista Aí de Quixadá Tamo junto Ivo dos Santos Rádio Avista Júnior Vai Porra Aí o forró Menino Castiga Você curte E você Taca o dedo Compartilha A live Torciga do forró Vai divulgando aí Compartilha Alô Cláudio, Cartel Esportes em Fortaleza Ei, para de se enganar, para de se machucar, tá abrindo a cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade dos meus beijos Ei, se seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito e volta logo pro seu negro Ei, se seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito e volta logo pro seu negro A cidade inteira sabe que você ainda me ama, que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer volta pra minha cama Então por que tu se engana? Vamos ver o especial, minha esposa, que é a mãe de Mesquita O Alves Mesquita continua ao vivo E Sofia Mesquita, com João Minha amiga Daíba Gomes Webber Tiago Bustini Claudinei Clemente, João, Claudinei Gomes Ei, para de se enganar, para de se machucar, tá abrindo a cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade dos meus beijos Ei, se seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito e volta logo pro seu negro Ei, se seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito e volta logo pro seu negro A cidade inteira sabe que você ainda me ama, que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer volta pra minha cama, que tu é o porquê do se engana A cidade inteira sabe que tu quer volta pra minha cama, que tu é o porquê do se engana Vamos ao especial, meu amigo Sidney Ioranda O ônibus hecha na limão, combustível de qualidade Alô, Sidney Ioranda Maico do posto Elton Tudo junto Alô, Leonis Suagnes, continua ao vivo Alô, Dionésio Tudo junto, Dionésio Vá Essa vai pro Zé da Ana Casa de Show, os signos E esse é forte Alô, Silvia Feitosa Lucas Tavares, continua ao vivo Se o Silvio me disser A verdade Não tem como te ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você me colocar Me deixou em meu lugar viver Simbora! Não prometo de esperar O coração vai se caprichar Eu agora sei que vou te esquecer Não é pena de me machucar Já tenho meu perdão Só quero que você seja feliz Com o outro sem mim E quando ter saudade por dormir Com o outro sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com o outro sem mim Eita forrozão! Eita forrozão! Você em casa Basta o sofá dançar aqui no forrozinho, menino Chama o esposo, chama a esposa Pra dançar forró em casa Mas de repente As festas da cidade Chega no irmão Se você me disser a verdade Não tem como eu te ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Me deixa o livro viver Vai! Eu não prometo de esperar O coração vai se caprichar Eu não vou nascer que vou te esquecer Não é pena de me machucar Já tem o meu perdão Somão! Só quero que você seja feliz Com o outro sem mim E quando ter saudade por dormir Com o outro sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com o outro sem mim Quero que você seja feliz Com o outro sem mim E quando ter saudade por dormir Com o outro sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com o outro sem mim Alô, Renata, Rodrigues Lucidalva, Souza, continua ao vivo De Assis, de Cametá Alô, Cláudio, de Cametá, tamo junto Alô, Duval Mudiello e São José Tamo junto Esse é forte Alô, Doutor Neto Homem da farmácia São Sebastião Doutor Neto Tá comigo Simbora Cuida de ouvido Meu carro é PM Meu carro é PM Meu esporte é condição O esquerre, eu sou o rei do paredão Eu sou vador, eu doido Filho de papazim As bunda rebalando O cara é louco pra mim Enfina, enfina Enfina só pra mim Enfina, enfina Enfina só pra mim Quando eu sou pra barriá Que nem papai me acha Nem papai me acha Nem mamãe Quando eu sou pra barriá Que nem papai me acha Nem papai me acha Nem mamãe Quando eu sou pra barriá Que nem papai me acha Nem papai me acha Nem mamãe Quando eu sou pra barriá Que nem papai me acha Me acha Me acha Vai Oh, oh Woo I want to see us Eu sou namorador Eu gosto da balada de forró de paredão E de vaquejada pra vai atrás de mim Faz um caminho achada, cheio de periquete Que era loucura pra mim Epina, repina, repina só com a mim Epina, repina só com a mim Pode passar três e nem para mornings Seu papai me acha Nem mamãe Pode passar três e nem para parte Deixa eu olhar E nem papai me acha, nem papai me acha Nem mamãe caiu só pra farinha E nem papai me acha, me acha, me acha Alô Lucidalva O Príncipe de Choró Limão Fala aqui o pessoal que ajuda a gente DCF Distribuidor, meu amigo, meu irmão Davi Carnarim Kishadá Tamo junto Meu amigo Johnny, o homem da Center Motors O melhor mecânico é Johnny Eu vou especial, meu amigo Johnny, o Dantas Lava Jato e o São Francisco Bruno e Show, o melhor Lava Jato da cidade Lava Jato especial pro meu amigo Tico Jucá Vereador Tico Jucá D.R. Jucá, da Academia DJ Fitness Meu amigo Jair Automoto Peça serviços pra sua moto E também um depósito de construção Rezão Bora de Dutaginos Meu padrocinador oficial Minha amiga Ana Nérica Vendrega O Daniel Benio, seu visual A Carolina de Neve A O Bebeto E o M.M. Caróis A Conjunto Bebeto Você é forte Safada Como é que tem coragem de falar na minha cara E só pense comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você Cima de mim Surdada Dada 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 Ela é uma diabla Hoje só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora Pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na sua sentada Oh, menina levada Sinto teu perfume quando eu tô na estrada Como novo existo tua cara de safada Fuma aqui comigo Eu quero te ver chapada Oh, safada Como é que tem coragem de falar na minha cara Só pense comigo o que tu fez lá em casa Oh, tava lembrando de você Cima de mim Surdada Dada 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 Ela é uma diabla Dada 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 Ela é uma diabla Desse jeitinho Siga-nos no forró Live em casa Pra você curtir e se divertir Aí no seu sofá Na sua cadeira É nóis Safada Como é que tem coragem de falar na minha cara Só pense comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você Cima de mim Surdada Dada 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 Ela é uma diabla Dada 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 Ela é uma diabla Alô, Lucilene Vieira Lucilene Vieira Bora, Rose Pinheiro Alô, Thiago Bar da Cajagana Ipanabuiu Continua ao vivo Robson Divulgações Paguetama Paguetama Monja Azul Rodinardo Caminhão, áudio e vídeo Alergando É na pressão, menino Olha o batidão E tá rolando o comentário Que ela tá pra me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer os planos Tá ligado que o Romário Tá aqui bota a pressão Hoje eu quero tu pelada Deitada no meu colchão Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem pra te enxazer No teu jeito que eu me amarro Bora, Ramon Barros Bora, Ramon Barros Mulher de Pichadá Mulher de Pichadá Bora, Augusto César Diel Cedês Naito Monteiro Bora, Marcinha Costa E tá rolando o comentário E tá rolando o comentário Que ela tá pra me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer os planos Tá ligado que o Romário Aqui bota a pressão Hoje eu quero tu pelada Deitada no meu colchão E tá rolando o comentário Não sei pra ferver Hoje eu quero você Vem pra te enxazer No teu jeito que eu me amarro De quatro Eu jogo o rabo Sequenciado Toma, toma Sequenciado De papo De quatro Eu jogo o rabo Sequenciado Eu jogo o rabo Sequenciado Toma, toma Sequenciado De papo Bora, Vinisson O estouradão Chora o alemão Vinisson Ô, céu, fera Vinisson Bora, Belino Vamos no sol do motivo Olha a pressão Live em casa Signos do forró Pra você curtir Se divertir Alô, Vanessa Sousa Curtindo ao vivo Ramon Barros Edu E São José Junto Lucinha Curtindo ao vivo Eduardo Magnata Uma putaria boa Entre eu e ela Feste a geranda Aqui no baile de favela Vou botar com tudo Mas antes vou perguntar Vou botar com tudo Bota, menino Me desculpa, pai Bota, menino Mas eu soube Em amor Nossa, Sousa Pode a bênção Que eu já dei Te falei Não acredito Não tem Dura que eu nunca Segui Alô, Layana Minha irmã Bota, tira e pôr Encaixa Mas a céu vai julgar Bota, tira e pôr Encaixa Mas a céu vai julgar Olha o suí Menino Desce, gentil Bota, tira e pôr Encaixa Mas a céu vai julgar Bota, tira e pôr Encaixa Mas a céu vai julgar Bota, tira e pôr Encaixa Mas a céu vai julgar Alô, Carlos Henrique Chama Sibeli Silva Ipixadá Continua ao vivo Essa é forte É daí o som Silva Tô junto Carlos Henrique Show Bom demais Você que tá curtindo aí em casa Compartilha a live aí Do signo do forró É isso aí Brevemente se Deus quiser Vai estar de volta As festas Mandar aqui um lezão especial A turma que Ajuda a gente O lezão do meu amigo Edim Boteca do Edim Ismael do forró Do pit Ednardo do Barragem Clube Boteca do Exídio Itapiúna Alô, Marcos do Bacangalha Tamo junto Lagoinha Clube Em Baratama Renato Galdino Elias do Barra da Chayene Lagoa de São Miguel Em Quixaramubim Mateuzinho Eric Safadão Lagoa de Quixada Os nomes são fortes Os nomes são show E Jocê Gravações Tamo junto Casa Norte Show Em Candidé Alô, Chicão Júlio Souza Rejane Antônio Filho Elisa Jonas E Davi Signos do forró Davi José Meu amigo Johnny Estava aqui nas produções Ok Cantar os parabéns aqui pro meu irmão Ninhoa cantou Hoje completando mais um ano de vida 25 anos É, o homem é novo, viu? É isso aí É Chega aí, parabéns, vamos cantar 25 Parabéns pra você Dessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que Jesus abençoe Essa nossa oração Que Maria te guarde Dentro do coração Ah, você não tava convidado não, né? Minha filha Sofia O Alisson Mesquita é meu filho Minha esposa Kerani Meu sobrinho Irã Costa aqui, Parai Todo mundo, a família aqui Apresentar o povo Essa é a minha cunhada Regilande Atação Sinede A dona da casa aí A chefe Aparecer aqui Zé Daane Empresário Forte Casa de Show Signos O homem do Odipá Zé Daane tá tomando uísque Vai onde Minha irmã Ed Gleide Todo mundo ao vivo No Facebook Meu tio Ana Paula aí Curtindo ao vivo De camarote Melícia Silva Empresário Forte aí No Facebook Divulga Seguindo forró A moçada tá bebendo Se a moçada quiser tomar aquela Aquela cachaça, aquela cerveja, aquele uísque em casa Fica à vontade, viu? Eu vou tocar uma aqui pra todo mundo beber e curtir Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Copo da noite E a gente curar a dor E a gente curar a dor desse mal de amor Na vida noturna Que se foram dormir E a alma da noite Que tava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Assim, ó Olha, saí de que jeito Se nem sei o rumo nem pra onde vou Não agamete nem lembro o que sou Veio uma boate aqui na Zona Sul Eu bebi demais E não consigo nem lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher Na planta à noite Na boate azul É ao vivo Segue-nos o forró Vamos ver o fechadão Bora já ouvir, tô apaixonado Bora, Ramon Barros Claudinei Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Veio uma boate aqui na Zona Sul A dor do amor É com o novo amor Que a gente cura Vim curar a dor Esse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Na vida noturna Que se foram dormir E a dama da noite Que tava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Olha, sai de que jeito Se nem sei o rumo Nem pra onde vou Vagamente Nem lembro o que sou Veio uma boate Aqui na Zona Sul Eu bebi demais E não consigo nem lembrar E não consigo nem lembrar Se quer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite Na boate azul É ao vivo É pra beber É pra beber É pra beber Eu duvido, Cláudio É o local de Fortaleza Salão de Assis É do NET Tô na moçada aí A quadra do Binduí Tamo junto Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não vai te perder Eu tenho uma sensação De estar vivendo Com uma cena louca Um filme de terror Sinto que também Está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Do calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou